Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. O Emirates é uma atração turística aqui em Londres, assim como o time da casa. Tem alguém com potencial aí para decidir o jogo, Mauro? Eu não vou dizer que é Angelo de Maria e mais 10. Mas muitas vezes é Angelo de Maria e mais 10 mesmo se bobear 9 ao 8. Porque ele joga por todo mundo com a bola e principalmente sem a bola. Que jogador que é esse argentino? É, eu também escolho ele. Vamos ver como o time vai tirar proveito de todo esse talento. Cola a bola no gramado. De Maria. Eita. Eita. Vai meter. A batida. Foi um passe curto. Não deu para aproveitar. Olha ela lá dentro. Subiu alto e tocou de cabeça. Faltou pontaria na cabeçada. Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. Odrio Sola. Odrio Sola. Eles estão tocando a bola, mas não chegam na área. Olha só, Milton. Com os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? Milton é básico. Jogar exatamente as costas atrás dos laterais. Para mim, a falta foi bem clara. Florentino Luiz. Meteu a bola ali na ponta. Rafa Silva. Rafa Silva. Bola para ele na lateral. Ele chega para fazer o corte. Rafa Silva. Bernard. Ele continua com a bola apesar da marcação. Rafa Silva. Vai marcar. Chutou. Gol. Ele não perdoa. Saiu o primeiro zero do placar. Um golaço. Sem chances de defesa. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jogo. E o time sai na frente. Um a zero. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Olha a batida. André Silva. Foi uma boa finalização. Soltou pouquinho para entrar. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Bernardo. Vai tentar chegar à linha de fundo. A virada de jogo. Di Maria. Lançamento por entre a defesa. Jogou para o lado em que estava a virada e pôs ordem na casa. André Almeida. Florentino Luiz. Rafa Silva. Boa defesa. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. E a defesa afasta o perigo. André Almeida. Deixou para trás a defesa. Mandou por cima. Recebeu a bola. Tentou de cabeça. Gol! E a coisa só melhora para eles. Mostrou que sabe cabecear. Mandou para o gol. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Acabou o primeiro tempo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. Que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal, hein? Vamos para os 45 minutos finais. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Tentou o passe. E ele aparece para o corte. Lá vem o contra-ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. E agora vem a batida. Que linda metida de bola. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. E a torcida grita o nome dele, hein? É justo depois do que ele fez em campo hoje. Começou bem a temporada. A torcida está satisfeita com ele nessa estreia. Inverteu o lado da jogada. Metida de bola por cima. Tirou nali e acabou com a pressão. Decidiu jogar pela ponta. Odrio Sola. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Otamendi. Meite. Meteu a bola para frente. Artur Cabral. Ficou com a bola na tentativa da enfiada. Ele bolou bem o lance. Mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Bola enfiada entre a marcação. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Chutão para frente. Rafa Silva. Procurou alguém ali na frente. Rafa Silva. Foi para o meio da área. Botou para correr. Chegou bem. Recuperou a bola. Está encerrada a partida. O time atuou muito bem em todos os departamentos. Por isso a vitória. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting.